Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, vamos começar nosso dia aqui. Cara do céu, que coisa bizarra, olha o quadríceps do Derek Lunsworth, olha o tamanho que tá o bicho, como tá já estriado. E olha só esse músculo aqui, o reto femoral, que é esse músculo aqui do meio do quadríceps, como em algumas repetições ele salta e cria um novo nível de relevo ali, totalmente 3D o quadríceps dele. Ó, fez um drop set, agora a gente consegue perceber ainda melhor o reto femoral, como salta pra cima, como traz detalhe. Meu Deus, a perna, o braço dele, então é treino de perna, mas o braço tá gigantesco. Aqui a gente vê ele fazer um agachamento frontal e olha a largura das costas, como estica a camiseta, como a execução é perfeita, uma repetição é muito igualzinha a outra, total controle do peso, 140kg no agachamento frontal. Não é pra qualquer um, tá mordendo bastante ali, contraindo o glúteo, perfeita a execução. E no final ele termina com o agachamento no pêndulo, cara, é bizarro o tamanho, o volume de cima pra baixo que tem no quadríceps dele. E ele sempre tinha isso no off-season, quando ele senta, o joelho fica até mais elevado quando ele tá sentado, porque a perna é muito grande. E ele sempre tinha isso no off-season, e eu sempre vi em fotos, a gente até falava no canal de vez em quando sobre isso, e no pre-contest, na competição ele perdia, porque tinha que bater o peso de 12, agora não tem. É um animal diferente. Com certeza a gente vai falar um pouquinho mais também do Derek Lunsford. Na live exclusiva pra membros hoje, já tradicional aqui no canal, qual o assunto? Você que é membro escolhe, muita gente vai fazer esse assunto aqui com toda certeza. Vamos falar também do E-Doc com toda certeza, vamos ver o que o cara vai pedir, mas eu espero vocês lá. Se você não é membro, ainda vale muito a pena virar membro, sempre tem uma live ou duas por semana exclusiva. É um valor muito simbólico, muito acessível, R$7,99, você tem um conteúdo extra mais nichado, mais aprofundado, e ainda por cima contribui com o canal. Espero vocês hoje, hein? 18 horas. Ah, e você quer virar membro? O link tá na descrição. E lembrando, sempre que for comprar Growth, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, vocês não têm ideia do tanto que vocês fortalecem, do tanto que vocês ajudam, e tá chegando a Olimpia, a gente precisa daquela moral, daquela força de vocês, então vamos lá arrebentar esse cupom e vamos apoiar quem apoia o canal, quem permite eu continuar produzindo e trazendo conteúdo independente pra vocês. Mano, isso aqui é fantástico. Isso aqui, esse menino, morreu, morreu. Olha o nível, eu não sei o quão atual é isso, tá? Mas, pra mim, melhor apresentação do ano que eu vi. Físico, esquece o físico, óbvio. O físico ali não era de competição, totalmente fora, sem volume, sem condicionamento, barriguinha pendurada, faltou tudo ali, morreu, morreu, desculpa, cara, mas faltou tudo. Agora, apresenta, olha só, meu amigo, o que que esse cara aprontou, o nível de entretenimento que ele trouxe, de subir ali o público, eu acho muito legal isso aí. Achei, sinceramente, que ele conseguiu mesclar elementos de dança com poses de uma maneira muito boa, as transições, não ficou só um negócio que era só dança, nem um negócio que era só pose, conseguiu juntar, trouxe entretenimento, e eu achei louco demais. Seria muito legal ver os armadores top fazendo isso, e profissionais também se preocupando com esse nível de detalhe de apresentação. Cara, parabéns. Saiu um vídeo no canal do PH Clássico, muito legal, muito bem produzido, com conteúdo muito interessante pra vocês. Ele fala no vídeo que ele começou a trabalhar com o Pacho, faltando 18 semanas pro campeonato, e agora, nesse vídeo, nessa altura que foi levado, faltavam 6 semanas, agora faltou já 4, é um vídeo de uma semana ou duas atrás, que ele conhecia já o Pacho, mas agora, nesse tempo, eles estão trabalhando juntos a relação se estreitou, ele tem mais liberdade, ele tá muito feliz com a evolução, ele tá com 119,3 kg nesse ponto aí, vocês estão vendo agora ele posando, e com 119,3 kg ele tá apenas 2,2 kg acima do limite, então ele tá com o peso praticamente batido, faltando 6 semanas daquela altura, agora deve estar um pouquinho melhor, um pouquinho mais seco. Eu acho muito legal também, porque ele fala aí que ele nunca esteve com um físico tão bom, e nunca tomou tão pouco. Ele fala que, neste momento da preparação, ele tá usando 900mg somado, no total. E dentro desses 900mg, tá incluído texto, masteron e trembo. Ele já falou que chegou a usar aí um grama e meio em preparações anteriores, com outros, coach, etc, onde só a texto era um grama e meio, e agora ele reforça que esses 900mg é somando tudo aí que ele toma por semana. Ele fala que no começo ele achou esquisito, quando o Pacho falou, vamos cortar, e tudo, ele achou, cara, o que é isso? Mas ele explica que, hoje, com tanta gente falando tanta coisa, os parâmetros mudaram, a percepção das pessoas mudou, eles acham que um grama é o básico pra começar, que três gramas não é nada. Então, realmente, né, cara, é aquilo que a gente vai de encontro. Está se normalizando pra caramba o uso de esteroides, vendendo abertamente, isso aí é muito ruim pra indústria. E mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar impactando negativamente na nossa indústria e no esporte como um todo. Espero que haja uma conscientização e se melhore isso aí, enfim, pare de se romantizar tanto o bagulho. E óbvio que muita gente vai chegar aqui nos comentários e vai duvidar do PH, vai falar, imagina, é mentira, não sei o que lá, que mentiroso, o Borobidor é mentiroso, porque muitas vezes, né, cara, justamente o que se criou é essa romantização. Quero muita opinião de vocês em relação a isso que o PH falou, ao físico do PH, e com esse físico, vocês estão vendo o que ele está mostrando aí, hein, cara? Com esse físico, essas poses de frente, tão fortes, ele está mais volumoso, ele está com aspecto dente, se chegar bem condicionado, cara, e de costas ele também não está fraco, não. Se chegar condicionado com o frame que ele tem, ele pode causar um estrago e ele pode chatear muita gente, muita gente mesmo. Então, vamos ficar de olho. Eu não deixaria o PH fora das minhas previsões aqui, por até briga de título nesse campeonato, depois do que eu vi aqui. Vamos continuar acompanhando para ver e torcer para que ele chegue bem, finalize bem e possa mostrar um grande físico no palco. Falando um pouco mais do podcast do Phil, cara, teve um momento muito interessante que eles continuam falando aqui de partes de drogas, de esteroides, chega um momento que ele menciona a Trembolona, e o Phil fala que era uma droga também que acabou ficando em segundo plano, acabou ficando de lado ali também para ele, mal utilizava por poucas vezes, não gostava. Ele começa falando o seguinte que não dá muito para saber se a Trembolona hoje em dia é original ou não, e a cor, segundo ele ali, a cor laranja, né, ele não fazia, ele via aquele bagulho daquela cor e fala assim, cara, isso aqui não pode ser bom para mim, ele não sentia vontade de colocar aquilo no corpo dele. Ele fala que aplicou, que usou algumas vezes, e que diversas vezes ele ficava sentado, tossindo muito após a aplicação, e aí isso fazia ele pensar, cara, será que isso aqui realmente é preciso, é necessário para o meu físico? E realmente, aparentemente, não era. Ele também fala um pouco sobre o método que ele utilizava para não perder cortes, para não perder detalhes na musculatura, e ele explica porque hoje muitos caras não têm detalhes nos ombros, aí eu achei bem interessante, e eu quero que vocês ouçam com atenção, e mais uma vez, sei que tem muito coach sério que assiste o canal, eu queria a opinião séria de vocês, também tem os coach que fica bravo quando eu falo, né, cara, os coach e os endócrinos que nem se formaram, que nem começaram a faculdade ainda, mas já conseguem falar muito bem para a gente, o que o cara usa, o que o cara não usa, também quero a opinião de vocês. Os caras ficam bravos quando eu falo, né, falam que eu estou tirando sábado na audiência e tudo, mas não é, cara, não é não, mas olha só aqui rapidamente o que o Phil falou sobre a estratégia que ele tinha para não perder os cortes. É isso aí, o que vocês acham, concordam, discordam, é real, não é real, conta para mim o que vocês estão achando. O Phil fala, não é, é por isso que você vê os caras hoje posando, e só o deltoide anterior, fibra, o resto, o médio fica um calombo, o posterior fica um calombo, que pouquíssimos caras hoje em dia tem deltoide fibrado, e realmente é difícil ver, eu sempre comento isso no canal, mas eu quero a opinião de vocês em relação a isso, comenta aí o que vocês acharam do Phil falando isso, do PH comentando do ciclo dele e do físico dele, e eu volto já já com vídeos mais legais ainda para vocês, valeu!